Tchau! 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 Pedro! Tchau! Pra tu virar, pra tu virar Sejo, sege, se Me vibranta e meisheria Miras a Daniela Me presentaотивia Suportou teilrendo E o que você está aqui? E o que você está aqui? E o que você está Daniela? E o que você está aqui? Meu Deus! Eu quero fazer duas palavras para Daniela, para Daniela, para Daniela, depois que, com mais duas palavras para o nosso maior e para o Floresta Regina! E para o Floresta Regina! Meu Deus! Oh! Oh! Um forte emblema Uma sentença de ela Eu e para o meu sentar E para o meu sentar E o meu sentar Ah! Um forte emblema Uma sentença de ela E o meu sentença de ela É saluto por levin no E a minha viaça no mito vete E a minha vida E a minha vida Que o meu sentença de ela Não vou aceitar a minha alma Não vou amarecer a sua vida E aí eu vou puxar para a vida E aí Só um, chico assurado Não vou aceitar a minha alma 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 Só um, chico assurado Não vou aceitar a minha alma 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 E aí E aí Não vou aceitar a minha alma E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí